Olá, sou o chefe Rodrigo Oliveira e vou ensinar uma das nossas receitas mais famosas, baião de dois com carne de sol, preparados nas panelas Royal Prestige. A gente já tem aqui o arroz e o feijão cozidos e vamos cortar os vegetais em cubinhos bem regulares. A carne de sol que a gente curou por 4 dias na geladeira com sal e açúcar mascavo, a gente vai porcionar e selar, lembrando que a panela tem que estar bem quente. E para saber se a panela está na temperatura correta, tem um teste muito fácil e divertido até, que é jogar um pouquinho de água. E se as bolinhas começarem a dançar, sua panela está na temperatura ideal. Então, é só dispensar a água e começar a preparar o seu prato. A gente vai selar a carne dos 4 lados para que ela ganhe bastante cor e aquela casquinha crocante que a gente adora. A abóbora cabotiã a gente vai cozinhar no vapor por 2 minutos. Ela vai continuar al dente e vai chegar ao ponto na hora que a gente finalizar o banheiro. Depois da carne de sol selada dos 4 lados, sem nenhuma gota de óleo ou gordura, a gente vai desligar o fogo, tampar e deixá-la descansar por 2 minutinhos. Assim ela vai aquecer por dentro e manter o conto. Agora é a hora de finalizar o baião de 2. Vamos colocar na panela o arroz, o feijão, os cubinhos de abóbora, de queijo de coalho e o nosso creme de nata e caldo de carne. A gente vai mexendo com bastante cuidado, só para envolver a mistura com a nata. Controlando o fogo, sempre bem baixinho, vai deixar o baião bem cremoso. Aí nessa hora a gente vai colocar o tomate e a cebolinha, o baião está quase pronto. A carne de sol descansou fora da panela um minutinho e você já pode fatiar e servir imediatamente. Aí é só colocar a compota de cebola roxa, a carne de sol fatiada, aí o baião de 2 cremoso e um crocante de queijo de coalho. Pincelada de manteiga de garrafa para dar sabor de sertão. Você tem um prato lindo para encantar seus convidados ou a família em casa. Música 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 Música